Tá louco? Coleção Block Lock, 90 Transfix, Mutual Lock Você vai ficar Lock com este Block Lock, Lock, Lock Que Lock, meu Futebol 94 Taça Libertadores da América Palmeiras e Boca Juniors O campeão brasileiro encarando o campeão argentino Palmeiras e Boca Juniors Ao vivo, direto do Parque Antártica Nesta quarta, nove e meia da noite Futebol 94 Oferecimento Raider A onda é dar férias para seus pés Coca-Cola O refrigerante oficial do verão Corsa Um carro fora do sério Kaiser Uma grande cerveja E Itaú Sempre perto Atendendo você Gente, mais ofertas Da liquidação de verão do Galeria Regata R$ 2,900 Calça de linho R$ 9,990 Camiseta R$ 3,900 Óleo mini dicionário Por R$ 2,700 Shortinhos dupla face R$ 3,900 Tênis R$ 12,900 E o boné importado R$ 5,500 Roda R$ 39 mil Não perca essa E eu? Já estou aqui Liquidação com estilo Só no Galeria Chegou o Renault 19 A força da sedução Esse seu jeito é demais Me faz gostar mais de viver Me faz sorrir, me faz curtir Seu jeito Sprite de ser Eu vou me divertir E tudo pode acontecer Se você está perto de mim Eu sinto Sprite em você O frescor da lima A pureza do limão Sprite Lima Limão Você se refresca Você fica Sprite Artes da região Revelações interiores Exposição de Marília Brandão Cláudia Câmara E demais escultores De 4 a 30 de março De terça a sexta Das 8 às 18 horas Na Galeria do Tênis Clube Em Campinas Artes da região Apoio cultural PPTV O Fantástico visita a região mais explosiva do planeta Israel e os territórios ocupados no Oriente Médio Você vai saber por que é tão difícil a paz entre árabes e judeus O que pensam os líderes radicais Os extremistas que defendem atentados Como o que matou de uma só vez 50 pessoas na semana passada Uma verdadeira rede de prostituição invade os classificados dos jornais Usando como fachada o título de agência de modelos Mas quem realmente trabalha no mundo da moda está revoltado As modelos de verdade dizem que a profissão não é levada a sério Porque as pessoas estão confundindo o modelo com prostituta de luxo Fantástico Domingo 8 da noite Oferecimento Antártica Chocolate com Guaraná Antártica Este é o sabor O que é 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 que é